Ei, a paz, povo de Deus, na bênção, quero compartilhar com vocês o devocional de hoje que o Glorify me deu como passagem bíblica, João, a epístola de João, capítulo 9, de 1 ao 12, que fala da cura de um cego de nascença. E no devocional eu achei muito interessante o comentário dizendo o seguinte, além de receber a cura, ele obedeceu, porque teve uma ordem, a cura não imediata. Então ele podia, sei lá, duvidar, sei lá, se ele sabia quem era Jesus. Ah, ele ouviu falar. Então se ele ouviu falar, ele obedeceu a voz do Senhor e foi até o tanque de siloé para se lavar. Então no devocional deixou claro o seguinte, que a cura dele não foi só física, mas emocional e espiritual. Por quê? Por obedecer a ordem de Jesus. Então eu estou aqui para compartilhar com vocês exatamente isso. Será que nós estamos em obediência? Porque às vezes podemos achar que a cura chegou, mas a cura completa só acontece depois de obedecermos. E aí eu estou aqui meditando nessa passagem, nessa palavra e aprendendo dia a dia com a palavra de Deus e ainda usando esse aplicativo que tem sido uma bênção na minha vida. Por isso é que eu compartilho aqui com vocês. Eu vou colocar mais uma vez o link, você só clica e já entra. E aí você vai ter o seu devocional diário. Deus abençoe você. Obrigado. 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 Obrigado.